O presidente Bolsonaro presta depoimento por 10 horas. Ele confirmou reuniões do ex-presidente para disputir a tal minuta do golpe. Isso aí, Amadeu. Vamos ver aí. Está vendo, né? Aliás, a gente tem o print aí do Braga Neto. Foi o Braga Neto, né, que foi candidato à vice do Bolsonaro. Tem o print dele aí? Tem o print aí, Najla. Olha aí, Ari. Então vamos continuar na pressão. E se isso se confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele, cagão. Em frente à residência do general Freire Gomes agora. Isso aí é o... É o general Braga Neto, rapaz. Meu Deus. Amadeu, essa é uma conversa entre o general Braga Neto e o ex-capitão do exército, Ailton, Gonçalves. Eles conversaram, obviamente, trocaram esse zap aí para tramar um golpe. E aí teve, claro, o depoimento agora do Freire Gomes, que durante essa conversa entre o Braga Neto, o vice do Bolsonaro, e o Ailton Gonçalves, o capitão do exército, é chamado de cagão. Então, Freire Gomes, ou então, o comandante do exército. E por que ele foi chamado de cagão? Exatamente porque ele não queria aderir ao golpe. Agora fica a dúvida no ar. Ele não aderiu por quê? Porque ele é um cagão ou porque ele é um herói? Segundo o depoimento dele, que durou dez horas, como a gente falou, acabou na madrugada, começou na sexta e acabou no sábado. Durante o depoimento, o Freire Gomes confirmou a tal minuta do golpe, aquela minuta que tinha sido entregue e alterada pelo Bolsonaro e que previa, inclusive, a prisão do Alexandre de Moraes e a intromissão no Tribunal Superior Eleitoral, no TSE. Essa minuta foi levada nessa reunião entre o Jair Bolsonaro e os comandantes das Forças Armadas, o Almir Garnier, da Marinha, o Carlos Batista, da Aeronáutica e o Freire Gomes, do Exército. E nessa reunião, o Bolsonaro teria conseguido o apoio apenas do Almir Garnier, da Marinha. E o que interessa, a gente sabe, para dar um golpe, é o Exército. Sem o Exército, não tem golpe. O Freire Gomes não topou e, segundo saiu na imprensa, ele teria, inclusive, ameaçado o Bolsonaro de prisão se ele insistisse no golpe. Mas ele não entregou a trama golpista para o STF. E aí ficou no ar. Será que ele prevaricou? Por que ele não entregou? Essa foi uma das perguntas feitas ao Freire Gomes. A gente ainda não tem essa resposta do que ele disse quando perguntado sobre não ter dito ao STF que Bolsonaro tinha um plano para dar o golpe. O que se sabe é que ele confirmou, sim, essa reunião da minuta do golpe, o que é muito ruim para o Jair Bolsonaro. Isso, por si só, já confirma toda a trama golpista e é a pá de calo, é o que pode levar Bolsonaro para o Chilindró. Ele também disse que Jair Bolsonaro foi o responsável, foi por ordem dele, do ex-presidente, que aquele acampamento golpista ficou ali montado em frente ao QG do Exército aqui em Brasília. O acampamento golpista, portanto, só permaneceu meses e meses ali fazendo pressão contra o resultado das urnas porque o Bolsonaro pediu. E isso é muito ruim para o Jair Bolsonaro. Foram feitas cerca de 200, dizem que até 300 perguntas para o Freire Gomes. E ele se comportou como deve se comportar um militar que respeita a farda. Ele não se calou, ele não fez como o general Heleno, como o Braga Neto, como o teófilo responsável pelas forças terrestres ou como o Almir Garnier da Marinha. Ele não se calou. O que foi chamado de cagão foi o único que abriu o bico de fato e falou por 10 horas e, pelo jeito, complicou muito e muito e muito a vida de Jair Bolsonaro. É complicar a defesa que foi feita e ele diz que se não houve a retirada dos acampamentos é porque ele recebeu ordens do presidente que, na época, era o comandante em chefe das Forças Armadas. E aquela história no Exército, um manda e o outro obedece. E vamos aguardar o detalhamento desse depoimento do Freire Gomes para saber até onde essas pontas que ele está unindo incomodam, atrapalham, implicam o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos agora à manchete do France, que é do France ou é do Marca, que trata do pastor arrependido? É do Marca da Seriedade, uma inteligência artificial. Ele trata de um pastor que está arrependido, Ari. Pastor que pediu em oração que Deus quebrasse a mandíbula de Lula, pede perdão. Ele diz que a idolatria Bolsonaro está destruindo os evangélicos. Amadeu, inclusive ele...